Olá, amigos da Editora Atualizar, de volta com o nosso curso de Direito Eleitoral e para falarmos da competência do artigo 23, inciso 13, tá? Uma competência que se for cobrada em um concurso público, certamente será numa comparação com a competência dos tribunais regionais eleitorais. Olhem só, atenção, compete ainda ao TSE, inciso 13, autorizar a contagem dos votos pelas mesas receptoras, nos estados em que essa providência for solicitada pelo tribunal regional respectivo. A competência do TSE é para autorizar, aprovar, autorizar uma indicação, uma solicitação que já foi feita por quem? Que já foi feita pelo TRE, pelo respectivo TRE. O importante aqui é comparar o artigo 23, inciso 13, com o artigo 30, inciso 6º do Código Eleitoral, que é a competência justamente dos tribunais regionais eleitorais. Vejam só o artigo 30, inciso 6º, tá? Compete aos tribunais regionais eleitorais. Inciso 6º, indicar ao Tribunal Superior as zonas eleitorais ou sessões em que a contagem dos votos deva ser feita pela mesa receptora. Então, quando em uma determinada zona, quando em uma determinada sessão eleitoral, tá? Houver, né, ocorrer, melhor dizendo, a necessidade de contagem dos votos por parte da mesa receptora, uma situação hoje difícil, né, tendo em vista a urna eletrônica, o sistema eletrônico de votação, mas enfim, quando houver a necessidade de contagem dos votos por parte da mesa receptora em uma determinada zona eleitoral, em uma determinada sessão eleitoral, quem que vai indicar quais são as zonas ou as sessões em que isso deva ocorrer? O respectivo TRE, tá? E quem que vai aprovar, quem que vai autorizar essa indicação feita pelo TRE? O TSE. Então, não se esqueçam, quando a questão falar a respeito de autorização, a respeito de aprovação para que ocorra a contagem dos votos pela mesa receptora, eu estou diante de uma competência do TSE. Agora, quando a questão afirmar em uma indicação, indicar quais são as zonas, indicar quais são as sessões, aí eu estou diante de uma atribuição do respectivo TRE. Vai ser a questão comparativa. Tudo isso está resumido no artigo 188 do Código Eleitoral. O artigo 188 do Código Eleitoral, ele une a competência do TSE com a competência dos tribunais regionais eleitorais. Vejam só o texto do artigo 188, tá? Então, atenção, ó. O Tribunal Superior Eleitoral poderá autorizar a contagem dos votos pelas mesas receptoras nos estados em que o tribunal regional indicar as zonas ou sessões em que esse sistema deva ser adotado. Então, o 188 do Código Eleitoral resume a competência do TSE e também a competência dos TREs. O TSE aprova, autoriza, mas quem indica? Quem indica é o respectivo TRE. Não se esqueçam, tá? Façam o comparativo aí entre os três artigos. O artigo 23, inciso 13. O artigo 30, inciso 6º do Código Eleitoral. E depois, estudem o resumo disso tudo, que é o artigo 188. O Tribunal Superior Eleitoral poderá autorizar a contagem dos votos pelas mesas receptoras nos estados em que o tribunal regional indicar as zonas ou sessões em que esse sistema deva ser adotado, caso seja necessário essa contagem dos votos pela respectiva mesa diretora, ok? Mesa diretora, não, desculpe. Mesa receptora dos votos, ok? Bem, no nosso próximo vídeo, vamos falar de uma questão muito importante, tá? O artigo 23, inciso 14. A competência do TSE é para requisitar forças federais de modo a dar segurança, por exemplo, no dia das eleições. Uma questão muito comum, não só em concursos públicos, mas na própria mídia brasileira durante o período das eleições, no dia das eleições, ok? Então, até o nosso próximo encontro, falando do artigo 23, inciso 14 do Código Eleitoral. Obrigado e até mais! Tchau! 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 Tchau!